. 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 Mas que droga. Estes mapas são inúteis. Esse mapa é de 1957 e a floresta cresceu Parece que estou sendo observada Estranho É só a sua imaginação Os sentidos das pessoas ficam mais fortes quando estão na natureza Esse cheiro não é minha imaginação Deve ser de alguma coisa morta Vamos continuar O que será que foi isso? O que é que é você? Tentando tua mulher Vídeo Meus amigos! Por favor, eu espero que os meus amigos não se spendem aqui. Ah! Esse som parece ser de um humano. Aquele filho da mãe. No que cheiro. Achou alguma coisa? Não. Nada. Vamos embora. Está na hora. Há uns objetos naturais. Já chega. Bom, eu já vou deitar. Boa noite. 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 Não é bem a Florence Nightingale, sabia? Me desculpe. Sabe, em 83 eu atendi um cara que tinha cortado o pé. Ele cortou com um machado. Aí gangrenou e eu tive que amputar o pé. É, ainda tenho esse pé lá em casa, num vidro. Ah, tá bom, tá bom. Não, é verdade. Por sorte, o saco de dormir e a barraca amenizaram uma mordida. Deve ter sido um urso. São bobos quando são jovens. Vai ficar cicatriz? É difícil de dizer. As cicatrizes são sexo. Não tem algum lugar em que possa desaparecer? Por que um urso iria atacá-la? Ou por qualquer motivo. Talvez porque estivesse sozinha na barraca. Estava comendo alguma coisa? Não. Não, é? Puxa vida. Escuta, você está... Sabe, você está... Isso não é uma coisa boa por aqui. Eles cheiram o sangue. Obrigada, eu vou me lembrar disso. Vamos lá. Para que é isso? Para tétano. Eu posso ter privacidade, por favor? É muito bonita, mas eu ia dar a injeção no braço. Tchau. Meu Deus. Maldito seja! Ele é meu! Eu o peguei! Essa pele é minha! Com a sua bênção, senhor! Eu quero esta pele. Sorte nossa, o pescoço está quebrado. Nunca vi nada assim. Mas o que está dizendo? Ele quebrou o pescoço... Seria a primeira vez. E caiu quando estava na minha barraca. Puxa! Nossa! Mas o que é? Eu vou me abrigir. Só podemos parar dentro de meia hora. Cuidado onde pisa. Ah, certo. Olha, eu não aguento mais. Esse cara cheira um yaqui morto. Desculpa, eu não te ofendi, ofendi. Ah, não. Prefiro cheirar um yaqui morto do que ter um urso que acha que tem um bife tártaro nas calças. Pensei que fosse a minha vez. Sai pra lá, garoto. Tudo bem, vamos. Bom cara, ele... Ele parece saber o que está fazendo. Sabe, eu li coisas suas anos atrás. Ah, é? É. É, incrível. Há quanto tempo conhece o Sr. Bird? Há anos. Frequentamos o mesmo clube. É, eu já li um livro dele, O País dos Leões. Tem experiências interessantes. Como você conseguiu sobreviver a tudo o que aconteceu? Eu devo ter sorte, acho. Tchau. Tchau, é. Tchau, é. Tchau, é. Cleiton tem razão. Tchau.